Esse turu, turu, turu aqui dentro Me faz turu, turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixar sem graça Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Comprovar seus passos, ler sua gente e pensamento Mas meu frágil coração acelera o batimento Me faz turu, 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 turu Esse turu tá coado no meu peito Todo eu turu, 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 não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Esse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor, sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chegar Nesse turu, 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 turu Vida, toda a paz Se esse turu tá coado no meu peito Todo eu turu, 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 turu E se a sua marca no meu dia a dia Esse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Pra esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros E quem poderá prever Um romance intervisível Eu vou... Uh, 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 uh Uh, 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 uh Linda! Deixa pra você o meu lugar Olha, poucas pessoas têm a oportunidade de ficar no lugar de Sandy Alegria pra mim estar aqui hoje Nesse momento tão especial Tão significativo pra música brasileira Eu fico honradíssima de cantar com vocês Muito obrigada pelo convite Pra mim é uma honra muito grande Tô até emocionada Linda! 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 Obrigado.